Vamos falar logo de esporte, o River se prepara para o grande jogo, já o jogo na cidade de Bragança Paulista. O repórter Sidney Santos é quem traz os detalhes. Bom dia, Sidney! Olá, bom dia Luiz Fortes, bom dia você ligado no Balanço Geral, no quadro Balanço Esportivo. Estou aqui no centro da cidade de Bragança Paulista, na Praça Raul Leme, aonde é a movimentação financeira da cidade aqui de Bragança Paulista. Luiz, hoje será um dia decisivo para o futebol piauiense. Principalmente para a equipe do River, que precisa vencer, hoje à noite, a equipe do Araxá de Minas Gerais. Já a equipe de autos vai apenas se despedir da competição. Foram dois jogos e duas derrotas. E hoje joga contra o Rondonópolis, apenas para se despedir, e depois segue com destino a cidade de autos, quando dá adeus à Copa São Paulo de Futebol Juniores. E por falar nessa competição e por falar na equipe do River, o River está concentrado aqui na cidade de Bragança Paulista, aonde é a sede do time tricolor. Vamos conhecer um pouquinho de Bragança Paulista e do local de concentração do River Atlético Clube. A 47ª Copa São Paulo de Futebol Juniores conta hoje com 112 equipes e 28 sedes, entre elas Bragança Paulista, que fica ao norte da capital, a 147 quilômetros de distância. Uma cidade que vive do comércio e da indústria, e também de um povo simples e pacato. Bragança Paulista é sede do Grupo 22, que conta com o Atlético Mineiro, Desportiva do Pará e Araxá de Minas Gerais e River Atlético Clube, que está alojada numa ípica que proporciona toda a estrutura para o clube piauiense. E que hoje realiza o jogo de sua vida contra o Araxá de Minas Gerais. O time piauiense precisa vencer e torcer por uma vitória do Atlético Mineiro. Olha aí, o piauiense conheceu a cidade de Bragança Paulista e também conheceu a sede, aonde a equipe do River está concentrada e se preparando para essa competição tão importante. Importante mesmo é a decisão de hoje à noite. O jogo está marcado para as 19h. A Federação Paulista de Futebol, que é organizadora da Copa São Paulo de Futebol Juniores, resolveu mudar os horários. O jogo entre Atlético e a equipe do Desportiva do Pará seria na preliminar. Passa-se agora o jogo principal, já que o River abre hoje a partir das 19h. O River precisa vencer para sonhar com a classificação para a próxima fase. O River faz o dever de casa, vence a equipe do Araxá, mas o Atlético Mineiro também tem que vencer a equipe do Belém do Pará. Para isso acontecer é torcer pelo River e torcer também, claro, pela equipe do Atlético Mineiro. De Bragança Paulista, interior de São Paulo, com imagens de Paulo Silva, eu retorno aos estúdios do Balanço Geral no quadro do Balanço Esportivo. É contigo, Luiz. Ele já falou tudo e esse foi o Balanço Esportivo. Balanço Esportivo.